Música Fala galera, tudo beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal E eu estou aqui na lenda do velho depressivo Trouxe meu amigo aí, o Pepe E aí pessoal, beleza? Show de bola, tamo junto Esse vídeo vai estar saindo na sexta-feira Às 19 horas da noite Eu vou estar gravando de noite aqui Mas já estamos posicionados, vocês podem ver que está meio claro ainda Estamos posicionados É, está com o pau na mão ali Estamos posicionados aqui Para estar gravando para vocês Por instante, a equipe falhou de novo Deu feio para nós, mas sempre tem a parceria Que vem junto, nós vamos estar em dois Aqui para gravar hoje, tomara que dê tudo certo Estamos posicionados aqui Tem uma pessoa lá no carro cuidando Para mim lá, a movimentação ao redor Para nós tentar fazer um vídeo Legal para vocês Eu espero que vocês gostem Eu fiz uma enjambração aqui Vou até mostrar para vocês As três lanternas Enjambração de pobre Não dá nada A gente não tem muito investimento, né? Quem sabe no futuro a gente consegue investir mais Mas aí, ó, três lanternas funcionando junto Por que que aconteceu? Muita gente comentou sobre a claridade Nos meus vídeos de noite Que eu fiz dois vídeos à noite já E a claridade não ficou boa Então eu vou estar clareando melhor aí para vocês Porque ele não está com quatro, cinco lanternas hoje E vai dar super certo, então Tomara, né, que dê certo O celular está tudo certinho aí Tomara que a gente também não encontre nenhum bicho Porque aí tem um mato Que, meu Deus do céu Pensa no mato que tem aí Mas vai dar tudo certo Deus te agradecer mais Até sempre E por aí atrás De tudo possível Valeu E até o próximo vídeo